A conversa gravada entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS relata uma sequência de crimes, desde a obstrução à justiça, o suborno de procuradores, a compra de informações privilegiadas, até a tentativa de ter influência em órgãos que regulam e fiscalizam atividades do grupo empresarial dentro do governo. E o presidente Michel Temer ouviu tudo, em alguns momentos, chegou a repetir que estava ótimo e não mandou investigar coisa nenhuma. Vamos lá para Brasília falar sobre isso com o Fábio William. Bom dia, Fábio. É espantosa essa relação entre o presidente da República e o empresário, o desembarasco que esse empresário pede ali facilidade dentro do governo com o que combinam encontros na calada da noite. É isso, Ana. Muito bom dia. Bom dia, Chico. Como você falou, são encontros marcados depois das 10h30 da noite e sugestões de encontro até a meia-noite. Na conversa gravada, o empresário já demonstra muito desembaraço e aproveita para pedir ao presidente ainda mais liberdade para demonstrar essa proximidade com ele. Em um trecho da conversa, Joesley Batista pede a Michel Temer autorização para usar o nome dele para conseguir o que quer. A qualidade da gravação é ruim, mas o conteúdo impressiona. Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu encontrar com Michel Temer às 10h40 da noite, do dia 7 de março. Com o gravador no bolso, o dono da JBS registrou cerca de 30 minutos de conversa. Na vasta documentação entregue pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, os investigadores fazem uma análise desse áudio. No começo da visita, Joesley informa o motivo do encontro. Diz ao presidente que antes estava conversando com o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o ministro Eliseu Padilha para tratar de interesses do seu grupo empresarial. E que, em razão das investigações decorrentes da Operação Lava Jato, gostaria de saber com quem deveria falar. Quem seria o interlocutor do presidente? Mas eu vinha falando de Geddel ali, tudo bem, enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado, enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá para dar uma... Em seguida, entra no assunto principal, o ex-deputado Eduardo Cunha. No documento encaminhado ao ministro Edson Fachin, os procuradores dizem que Michel Temer conta que Cunha tentou fustigá-lo com as perguntas que fez na qualidade de testemunha do processo do ex-deputado no Paraná. Diz também que Cunha pediu a ele que intercedesse no Supremo em seu favor. Temer então responde que só tem interlocução com dois ministros da Corte. O Eduardo Cunha se opõe me fustigar, não sei o que. Eu não sei, como é que tá essa relação? Tá, 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 tem, não sei. Na hora da defesa, eu vou indeferir 21 perguntas dele, não tem a prazer com a defesa dele. Pô, a mulher tá, a mulher tá... Eu não fiz nada, eu acho que não sobrou nenhum. Poxa, um, dois, totalidade. Fica aí, rapaz. Juesley diz que tem feito um máximo por Eduardo Cunha, que eliminou pendências, que zerou tudo e que, graças a isso, está bem com Eduardo Cunha. Ouve do presidente a recomendação. Você tem que manter isso, viu? É, eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal, tal. Ele liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal. Bom, acelerei o passo e tirei da frente. Então, o outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que está aqui, o Edel sempre estava... O Edel é que andava sempre ali, mas o Edel também, porque esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Eduardo, com o Edel, volta e me citava alguma coisa meio tangenciana, anosa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu, o que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Estou no meio, também, estou segurando as pontas, estou indo. Joesley afirma que tem procurado manter boa relação com o ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo após sua prisão. No documento encaminhado a Fachin, os procuradores dizem que nesse trecho que acabamos de ouvir, Joesley fala que segue pagando propina todo mês a Eduardo Cunha, acerca do qual há a anuência do presidente da República. No documento, os procuradores afirmam que fica claro nos diálogos que o interesse em manter os pagamentos de propina a Eduardo Cunha está relacionado à possibilidade de que Cunha, caso fosse contrariado, revelasse fatos que comprometessem o grupo. Joesley passa então a contar como vinha tentando interferir nas investigações. E num diálogo com o presidente da República, fala abertamente que vinha usando juízes e procuradores em seu benefício. Diz que consegue informação sigilosa de dentro da força-tarefa. É uma obstrução de justiça que Temer não recriminou ou denunciou. É investigado, eu não tenho ainda denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é o cara que fica segurando os dois. Na conversa, o presidente Michel Temer revelou ao empresário uma informação que para os investigadores pareceu um vazamento. Que o Banco Central iria cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em um ponto percentual. Na primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, após a conversa, a decisão foi reduzir em um ponto percentual a taxa de juros. A economia está bem, vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito rápida, né? A reversão da expectativa. O Banco Central, em nota, disse que as decisões do Copom são tomadas em reuniões e divulgadas logo em seguida, e que, por isso, não há possibilidade da decisão sobre a taxa de juros ser antecipada a qualquer pessoa. Na gravação, Joesley faz algumas reclamações do ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que Meireles não aceitava pedidos. E pede a autorização do presidente para usar o nome dele para conseguir o que queria. Segundo o documento dos procuradores, Joesley fala de uma ótima relação com Meireles. O ministro da Fazenda já foi presidente da JIF, holding do grupo JBS. Não sei se eu vou te dar um toque em relação a isso, em relação a... Eu não sei o quanto eu vou mais que o meu rico, o quanto eu deixo ele com essa pepineira de TVI e tal, enfim. Joesley afirma que já conversou com Meireles sobre o secretário da Receita Federal, a presidente do BNDES e o presidente do Banco Central. Então, aí que eu quero, um dia eu falei assim, ei, precisa mexer na Receita Federal, porra. Ah, Chidi, está tanto tempo aí, com outro cara aí, mais dinâmico, tá? Um monte de coisa eu posso fazer, isso, não, não, não posso mexer. Aí, BNDES, BNDES é o planejamento. Eu queria ter alguma sintonia contigo, para quando eu falar com ele, ele não jogar... Ah, não, o presidente não quer... Não, por exemplo, agora, está o presidente da CVM, para trocar, não trocar, é outro lugar. Não é total. E aí, eu queria assim, se eu falar com ele, eu empurrar para você, eu poder dizer, não, 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 peraí. Não pode fazer, pode, pode. É só isso que eu queria ter esse alinhamento, para ele não ficar, e para ele perceber que nós temos... Joesley também disse a Temer que reclamou a Meireles sobre o presidente do CAD, o Conselho de Defesa Econômica. Eu não vou falar nada descabido, eu não vou falar nada descabido. Agora, esse presidente do CAD, não sei, mas isso seria, eu falei para ele, é importantíssimo ter o presidente do CAD, ponto a firme. Já foi, já foi, já foi, já foi, em janeiro, agora, e aí eu não sou, eu falei para ele, o presidente do CAD foi nomeado presidente. Na documentação, a Procuradoria-Geral da República também trata da indicação do deputado Rodrigo da Rocha Loures, outro alvo da operação, como interlocutor de Temer no lugar de Geddel, que já havia deixado o governo. O documento dos procuradores afirma que na gravação verifica-se que Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, a quem Temer chama de Rodrigo, como pessoa de sua extrema confiança. Rodrigo era assessor especial de Temer, antes de assumir a vaga de deputado de Osmar Serralho, que virou ministro da Justiça. Eu queria falar sobre isso, falar como é que é que eu me falar contigo, qual é a melhor maneira, porque eu vinha falando através do Geddel, eu não vou lhe incomodar, evidentemente, se eu for algo assim, eu sei disso, por isso é que... É o Rodrigo? Ah, é o ótimo. Na conversa, Juesley e Temer também combinaram de manter, quando houver necessidade, encontros noturnos no Palácio do Jaburu, segundo os procuradores, sem registros oficiais. O Palácio do Planalto divulgou uma nota sobre esse trecho dos juízes e promotores. A nota diz, abre aspas, O presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações. O empresário estava sendo objeto de inquérito e, por isso, parecia contar vantagem, e que o presidente não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. Fecha aspas. Ana Chico. Obrigada, Fábio. E muito estranho, né? Ele dizer ao presidente da República, eu estou segurando dois juízes e o presidente disse, ótimo, ótimo, né? É isso. Ele confessou uma série de crimes ali e o presidente não tinha que ter mandado investigar, né? Mas...